Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo super legal, quer dizer, mais um bate-papo super legal. Andei um pouco sumida com alguns afazeres, mas estou de volta agora trazendo comigo nesse bate-papo de hoje a Pris Magalhães ou a Priscila Magalhães. Sim, ela irá conversar comigo, eu irei conversar com ela, iremos bater um super bate-papo, iremos bater um super bate-papo, fica estranho, né? Iremos ter um bate-papo super legal, né? Sobre os seus livros, sobre a sua carreira, quais são os seus projetos, por onde ela anda, os links de contato para que você, leitor, possa entrar em contato com ela e saber um pouco mais sobre as suas histórias, os seus livros, a sua vida, né? como escritor e etc. Aquilo que você tiver interesse e curiosidade em saber. Então, fique aí, aguarde só mais um pouquinho, que já já venho com a entrevista com a Pris Magalhães. Então, ó, namastê, amor e luz, fique bem e até a próxima. Tchau, espero que goste. Olá, Priscila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Yara, tudo bem e você? Tudo jóia, seja bem-vindo aqui a esse projeto Bate-Papo Com, tá? Nós recebemos aí algumas perguntas de alguns leitores que eu farei para você e dentro dessas respostas e perguntas, a gente dá segmento ao nosso bate-papo, tá? Descontraído, você pode falar o que você quiser, porque aqui eu não tenho rapidez com ninguém, é para poder a gente se expressar mesmo, né? Como colocar para fora o que a gente vê, o que a gente presencia, o que a gente vive desse universo literário, né? Como autores iniciantes, aqueles autores que não têm muitos recursos, né? Para alcançar um patamar tão grande, a gente está indo degrau por degrau de acordo com o que a gente consegue, né? Até onde o nosso braço, nossa mão alcança, né? Então, a gente consegue ver o quanto é difícil, mas é prazeroso, porque a gente anda meio que nas margens, né? Desse universo, então a gente está sempre entre, a gente está naquela, no meio da linha, né? Tanto no lado bom, quanto no lado ruim. A gente anda entre as duas bandas e tenta se equilibrar aí para manter a mente sã e seguir em frente e não desistir, né? Não abandonar, né? Então, Priscila, fale um pouco sobre você, onde você mora, o que você faz, além de escrever, o que você gosta de fazer para que possamos dar início às perguntas. Bom, Yara, eu sou dona de casa, além de escrever, sou minha esposa, tenho quatro filhos e meninos, inclusive já até casado, e além de escrever, eu sou muito prazer, eu não gosto muito de sair, gosto muito de assistir séries com meus filhos, temos as nossas séries para cada filho que assistimos e comentamos, gostamos muito de comentar sobre determinado personagem, sobre determinada cena, enfim. E, assim, o meu começo de carreira, eu comecei a escrever já faz muitos anos, só que eu vinha publicar mesmo, a princípio, por uma editora, faz dois anos. Não deu muito certo, infelizmente, então eu parti para, depois, para a autopublicação desse meu primeiro livro, que foi o Caçadores, fiz uma segunda edição. E, posteriormente, eu lancei um outro livro, que foi até na meia-naldo do ano passado, no Rio de Janeiro, que foi o Caçadores, foi a Crônicas de Silve, e depois foi o Caçadores, também, independente. Como você disse, vivemos, assim, na margem, né? O limite, tendo aquelas alegrias, tendo aquelas decepções, às vezes, quer jogar tudo pro alto, aí, já, no dia seguinte, não, vem cá, pega tudo de novo. Exatamente. É assim, é bem linda. Verdade. Mas, é, bom. É legal, né? Eu li aqui a sinopse dos seus dois livros, e eu fiquei muito curiosa. Eles são, é a continuação um do outro, ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, são duas histórias distintas. Primeiro, é mais, assim, uma pegada infanto-juvenil, que é o Caçadores. Eu até tenho... Mostrei. Que é a segunda, e é que eu fiz a capa, tá, gente? Num momento, assim, de... Não tá ótimo, maravilhoso, mas, enfim... Ah, ficou super legal. Foi já independente. Foi já forma independente desse livro. Sim. Ele, assim, é uma pegada juvenil, traça de quatro irmãs, que, assim, elas passam por um momento, uma situação na vida delas, que perdem tudo. Moram, são quatro irmãs, que moram com a mãe. Então, a mãe resolve mandá-las pra morar com a tia-avó, uma senhora muito severa, já, a idade já avançada. Só que essa senhora, ela é, assim, muito estável na vida, tem uma propriedade, mora em Torres Santa Catarina. Sim. Ao fundo dessa propriedade, existe um bosque, e elas, por curiosidade, vão a esse bosque, encontram um poço, que, na verdade, é uma passagem para o mundo paralelo. Aí, começa a história com todos os seres mágicos, né? Que a gente conhece, assim, como a nossa fantasia. Sim. Já o livro Catadores, que é esse daqui, que também foi eu que fiz a capa, assim, no último minuto, para ser lançado na Bienal do ano passado, também fui eu que fiz. Muito legal. Eu sou de um design, gente, não vou avisando essa. Mas, enfim, muito trabalho, muito carinho, muitas dificuldades, muitas lágrimas. Enfim, já é esse, Yara. Ele, assim, não é infanto-juvenil, mas também, assim, eu acredito que é a partir dos 13, 14 anos. Ele passa na Romênia no século XVII. E, para escrever esse livro, eu pesquisei muito sobre, é, aprendizes, sobre cultura, lugares, personalidades que existiram de fato, tipo, a Condessa de Sangue, que a gente conhece, Elizabeth Bathory, sabe? Ela tem também uma passagem no meu livro, eu escrevi sobre ciganos porque tem no meu livro, que são três caçadoras que elas, por serem de uma família, são primogênicas de uma família de caçadores, elas vai dar esse dom de limpar, assim, o mundo dessas criaturas maléficas, bruxas, enfim. É, só que elas têm um desafio muito grande agora, porque quatro vídeos representando quatro fases da Lua e os quatro elementos também, é fogo, água, terra, ar, enfim. Só que vão ser sacrificadas em grandes sabatos. Só que elas não sabem o lugar, sabem apenas que é no Vale da Morte. Nesse percurso, a gente encontrar o Vale da Morte, se depara com o cigano, o Doru, que é um homem muito bonito, só que, ao mesmo tempo, muito misterioso. E, mesmo sendo contra a política das três, de não abrir mais espaço pra ninguém, elas permitem que eles a sigam, porque ele tem também, assim, um segredo do passado, que quer descobrir, quer desvendar esse segredo. Ele sabe que ele tem algo, ele possui um talismã que apenas os grandes caçadores de milênios podem possuir e cria grandes poderes, né? E é isso, aí eles vão em busca do Vale da Morte. Ah, legal. O que que te levou a abordar essa questão do sabá, né? Das bruxas, a realidade das bruxas, das caçadoras, e também esse lado cigano, do povo cigano. É algo que você já traz da sua infância, que sempre te cativou, você sempre teve uma curiosidade maior em saber, e fazendo a história, você teve que pesquisar, então descobriu muitas coisas, outra realidade. Como é que você chegou a pegar, pensou assim, eu vou fazer uma história no qual tem que ter o universo de bruxa, e o universo cigano, de caçador. Como é que você chegou a isso? A esses três tipos de universos, né, paralelos, que você juntou ele. Como é que foi assim? Como se deu essa história assim? Porque você poderia ter feito só de bruxa, poderia ter feito só de caçador, só de cigano, entendeu? Como é que chegou a essa conclusão? Porque na verdade, todos esses mundos me atraem. Eu sou muito curiosa e gosto de conhecer sobre esses assuntos, né? Embora eu conheço muito superficialmente. A minha pesquisa foi superficial, não posso dizer que eu sou uma experta nesse assunto. Então, eu usei o básico para eu poder introduzir no assunto, no livro. E eu gosto, eu gosto de livros, de filmes, do assunto bruxa, do assunto cigano, do assunto caçador. Sempre me puxou muito esse mundo literário, sabe? Eu gosto de todos os gêneros, basicamente. Só que esse segmento é o que mais me atrai, portanto, é o que eu mais gosto de escrever. Então, acho que foi... Na verdade, acho que meio que caiu no meu colo também, né? E eu não fico pensando, poxa, o que eu vou escrever? Eu acho que a história que me escolhe, eu vou e escrevo sobre aquilo. E os personagens vão aparecendo, pulando e eu vou colocando no papel. Às vezes eu me perco, aí eu tenho que voltar a ler várias vezes para pegar o fio da mirada, para poder, lá no começo, introduzir algum assunto, uma história, para justificar aquele personagem que ela se dá lá na frente. Bacana. Até porque também você se sente mais à vontade, né? Quando é um assunto que te agrada, que te interessa, você se sente muito mais à vontade para desenvolver. É chato quando você tem alguém que estipula a você um tema, um assunto, e você tem que desenvolver em cima daquilo algo que talvez não te agrade tanto, né? Não te aguça tanto. E quando é algo que você gosta, você vai muito além, né? Você vai pesquisando, botando, vai criando, então isso envolve o seu leitor também, né? É muito interessante. Então vamos iniciar aí as perguntas. A primeira pergunta, Priscila, é da Natália Dantas. Ela diz aqui, Oi, Pri, tudo bem? Eu gostaria de saber como você conseguiu criar o universo dos caçadores. Algo te inspirou? Foi mais ou menos o que eu já te perguntei, né? E é importante saber disso, porque eu adoro as histórias de época, e o que mais me encanta nesse gênero é o cenário em que os personagens vivem. Essa foi a minha sentença. Oi, Natália. Tudo bom e você? Obrigada pela pergunta, minha parceira, já, Natália. Então, como eu disse para o Yara, eu sempre tive, assim, uma queda por esse mundo de personagens, e quando eu estou construindo um enredo, uma história, eu perco mais tempo pesquisando do que, na verdade, escrevendo, porque eu gosto de ter base sobre o que eu estou escrevendo, não só escrevendo aleatoriamente, de repente eu escrevo uma bobagem qualquer lá no livro. Quando eu pesquisei, por exemplo, uma cena que tem no meu livro, sobre a fazenda, desculpa, a floresta de Oiubacil, não sei se você já ouviu falar, que é uma floresta que existe de fato na Romênia, que tem, inclusive, estudos sobre ela, sobre ovnis, ou sobre desaparecimentos, ou sobre pessoas que, ao entrar nessa floresta, sofreram agressões invisíveis ao redor, mas que, enfim, agressões sérias sobre o corpo mesmo. Então, eu usei esse cenário também, um dos cenários para criar, eu gosto de ter a fantasia, mas eu gosto de basear na realidade as minhas histórias, não gosto de ter só a fantasia, mesmo que o pessoal se sentisse um pouco localizado sobre a história. Aí eu vou criando de cima disso. Então, como você chegou à existência dessa floresta na Romênia? Como você foi parar na Romênia? Mesmo que seja por imaginação, né? Na Romênia não é algo tão comum, assim, né? De visitar, mesmo que seja presencial quanto na imaginação, mas como é que você foi parar lá? Como foi essa viagem? Eles iam no século XVII, então tem muita floresta, ainda existe hoje, na verdade, mas no século XVII ainda é muito mais floresta do que civilização, como hoje existe. Então, eu queria escrever algo como uma floresta que ela fosse sinistra. Então, eu pensei, quais as maiores florestas sinistras do mundo? Bom, mas se a senhora está passando na Romênia, o que a Romênia tem para me oferecer nesse assopo? Aí eu cheguei nessa floresta de Oi e o Vacil, achei a história muito legal, ela estava meio que na rota de onde eles iam chegar, que é o Vale da Morte, e a... Nossa, me fugiu da mente agora do carro. Não tem problema. Então, o que tem lá que eles vão perto desse Vale da Morte, que é um dos locais onde será realizado o Grande Sabato, né? Então, eu fui inserir ela e incrementei os meus dados, a minha fantasia no livro. Legal. Você chegou a fazer algum mapa de caminhos, de rota, algo assim? Fui cobrada. Devia ter feito. O pessoal adora mapa. Eu não fiz. Errei. Quem sabe quando eu fizer uma segunda edição, eu não faço mapa para o pessoal se localizar. É bem bacana, porque tem alguns dados interessantes. Como eu estou escrevendo, inclusive, a segunda, a sequência de caçadores, e também estou colocando, por exemplo, o Rio, os lugares que existem de fato, com dados, é interessante colocar o mapa. É. O pessoal, o que existe de fato esses lugares. Sim, até mesmo porque se algum dia alguns dos seus leitores puderem ir próximo a esse lugar, eles terão curiosidade de lembrar, né? Poxa, eu li um livro que falava de tal Rio, estou tão perto, vou lá visitar, vou lá ver, para ver, né? Isso é legal. Por isso que eu perguntei do mapa, porque muitas das vezes a gente calha de ter uma viagem que passe próximo, aí vê a distância, ah, dá para visitar, e chega lá, vê, ah, foi aqui que a escritora imaginou o personagem e tal. Isso é muito legal. E a Priscila também, a sua chará, só não sei pronunciar o sobrenome dela, Glesny, Glesny. Desculpa, Priscila. Desculpa, Priscila, pela pronúncia, porque realmente eu não sei. Mas ela diz, oi, Pri, tudo bem? Ela já é conhecida nossa, né? A gente já tem contato com ela. Eu gostaria de saber, quando você se descobriu como escritora, e se tem algum outro projeto que não seja de literatura fantástica? Você tem algum outro projeto? Oi, Pri, tudo bem. Obrigada pela pergunta. Eu me descobri escritora muito cedo ainda, acredito que aos nove anos, quando eu ganhei o meu primeiro livro, Menina do Dedo Verde. Eu tinha nove anos, na época eu fui para uma prova na escola, e eu fiquei apaixonada, eu li diversas vezes aquele livro, e quando eu li aquele livro, eu pensei, é isso que eu quero para mim. Só que levaram ainda muitos anos, na época não existe o computador, eu lembro que comecei a escrever mesmo, acho que aos 15 anos, em um caderno, mas não sei mais onde preparar a história. E mais somente, eu acho que aos 22, 24 anos, que eu realmente comecei a escrever, que foi o Caçadores. Quer dizer, antes disso eu já escrevia contos, e já participei de antologias de contos, e também de poesia, mas o que eu escrevi é um romance, um nido longo, foi o Crônicas de Silberi. E tem um projeto, sim, eu tenho um projeto de escrever um romance, e tem um projeto de escrever, também a história sobre os meus bisavós, que moraram na Itália, o meu Bisa, ele lutou na Primeira Grande Guerra, tem uma história linda, os dois tem uma história linda, de vida, da guerra, minha avó que ficou, meu avó que foi, quando ele apareceu, quatro anos depois, apareceu um mendigo, ela nem reconheceu os filhos, nem reconheceu, ele foi dado como morto. Olha só. Depois vieram para o Brasil, então eu quero escrever, já comecei a reunir dados sobre essa história, mas ainda falta muita coisa que eu quero reunir, o material ainda não dispenso, que não dá para eu concluir isso, que eu comecei a escrever de qualquer jeito. É uma história que vale a pena sempre contar, de ser bem contada, né? Não posso contar de qualquer jeito. Mas por hora, por hora que eu estou conseguindo escrever, mesmo, esse gênero mesmo, de fantasia. Ah, legal, é interessante. Eu, por exemplo, eu fiz o de fantasia, foi o Sem Sombra, e eu tive um pouco de dificuldade nessa questão de luta, né? Essa questão dos personagens, porque os personagens de fantasia é totalmente diferente, personagens do romance, do drama, eles sempre têm algo a mais a oferecer. e eu vejo que vocês que escrevem com mais frequência, o quanto que de criatividade, imaginação, vocês precisam ter para poder manter uma história ali, legal, fiel ao gênero, que sustente a página por página, capítulo por capítulo. Então, é muito mais trabalhoso, né? Você escrever, talvez, um drama, um chicliste, não seja tão trabalhoso quanto escrever um fantasia, um fantástico, um científico, porque você tem que ter, imaginar, conhecer os poderes, as habilidades, as magias, as mágicas, aquela coisa toda. Eu tenho um projeto de escrever um livro, você falou, um científico, que na verdade, ele se passa, foi um sonho que eu tive, mas um sonho muito real, sobre um outro planeta, sabe? Então, esse é um projeto que eu tenho também, de livro, para escrever sobre a história que se passa entre a Terra e também em um outro planeta colonizado. Isso, um livro futurista. Tem que ter esse projeto. Bem legal, não, tu vai conseguir desenvolver todos eles. tem muito tempo para escrever. Isso, se no momento que estiver escrevendo entrar outra história no meio, que é sempre assim, né? Você está ali focado em uma, de repente, entra uma outra, aí você segue e vai atrás. É muito complicado. E, continuando nas perguntas, a Elisabeth Machado, ela deixou, desejou uma boa tarde a você, né? Disse que é um prazer estar conhecendo você e seu trabalho e que tipo de personagem é o seu preferido ao escrever. E algum já te deu algum trabalho em desenvolver? Você tem algum personagem assim, queridinho, o filho da mamãe, aquele que é o bebezinho, ou você não tem disso? Se você tiver que matar, mata, se não tiver, também deixa lá. Como é que é a sua relação com os seus personagens? Boa tarde, Elisabeth, obrigada pela pergunta. Na verdade, eu não tenho um preferido, embora eu gosto de escrever mulheres fortes, sempre gosto de escrever mulheres fortes. Mas se eu tiver, por exemplo, que colocar na berlinda, tiver que matar, eu não tenho problema nenhum, tanto com o meu personagem favorito masculino, quanto com o feminino. Tanto é que eu tenho um projeto de um homicídio para a sequência de caçadores, matar um dos personagens valoridas. Mas eu não tenho problema, não. Eu gosto, me apego, mas se for para o bem do livro, se for importante para a história, para o enredo, eu não faço. Como você faz para desenvolver os seus personagens? Você faz alguma planilha com característica, personalidade, e você coloca tudo ali? Idade, onde nasceu, data de nascimento, para saber o tempo que vai dar a história, se ele vai estar fazendo aniversário de novo? Você faz todo esse esquema direitinho? Faço, senão eu esqueço muito fácil características deles, como profissão, a característica física, a humor, a índole, tudo sobre o personagem, tudo, exatamente tudo, eu anoto, senão eu esqueço e acabo confundindo. Daqui ele começa loiro, do olho azul, lá ele termina negro, eu faço isso, ele passou por um portal. Começa aqui baixinho, lá termina alto e assim vai. É, quando, tem que ter, eu acho que isso daí é primordial, né, na escrita, você tem que ter um, uma, um, como se fala, um formulário sobre o seu personagem, para você ter que estar sempre voltando, tudo, né, eu sou assim, eu, a maioria dos meus personagens, às vezes, começa com uma idade, aí passa o tempo, ele já está fazendo aniversário de novo, aí eu vou lá no calendário, pesquisa o calendário do ano tal, que ele está, para ver se vai cair numa sexta, no sábado, domingo, é uma loucura danada, né, então, eu também tenho, porque se eu deixar também, eu começo com ele de olhos verdes, termino ele com os olhos castanhos, sei lá, é uma coisa meio louca, às vezes, Priscila, até eu me perco, o personagem está conversando e fala assim, qual o nome da sua avó? Aí quando o personagem tem que responder, eu falo assim, gente, qual o nome da avó? Aí eu tenho que ir lá no capítulo tal, ler tudo de novo, para descobrir, é uma tristeza. Exatamente. E com isso, a gente perde tempo, né, então é mais fácil de você, desde o início, fazer do que você ficar até, ficar flutando aos capítulos, e, né, e ficar pesquisando essas informações. Dando continuidade, a Alessandra Vale, ela diz também, olá, Pri, boa tarde, li seus livros e amei. Quando e por que decidiu que deveria escrever e mostrar as histórias ao mundo? Quando que você pensou que você deveria compartilhar os seus escritos com as pessoas ao seu redor? Oi, Alê, boa tarde, obrigada pela pergunta. A Alessandra também é escritora, disse, simplesmente, amigos, e o outro, nossa, me esqueci, desculpa, mas eu estou com a mente, mas enfim, ela é escritora maravilhosa, adoro os livros, Ana, tem os dois em casa, inclusive, e, assim, eu nunca pensei em mostrar o meu trabalho, só que, quando eu comecei a pensar sobre isso, há dois anos atrás, eu pensei em escrever esse livro, quer dizer, todos os escritores é mostrar o trabalho e ser reconhecido, só que a gente tem aquela timidez, né? Então, eu comecei a mandar para editoras e quando eu fui aceita por uma, eu pensei, nossa, é agora o meu momento, infelizmente, não foi assim, não foi o meu momento naquele momento, não deu certo, mas eu acredito que eu comecei, quando eu escrevi Caça Crônicas e Silve, que eu pensei era o meu momento de começar a, de repente, mostrar, quem sabe, não era isso mesmo, ser escritora, a pessoa viu o meu trabalho, foi esse momento. E a questão das críticas, tem as críticas construtivas, aquela que acrescenta algo interessante para a gente, para poder amadurecer mesmo e mudar certas coisas e tem aquelas críticas que, às vezes, não acrescentam em nada e deveriam ficar guardadas, não deveriam ser expostas. Como é que você lida com isso? Olha, eu não vou negar que eu fico entretencida, só que eu lido bem com a pessoa que me deu a crítica, que me fez a crítica negativa, eu reajo de forma positiva, educadamente, agradeço, falo que vou melhorar, embora eu não tenha recebido grandes críticas, que fizeram diferença para mim, ou que me colocaram para baixo, ou que me fizeram impor em dúvida o que eu escrevo. Não, eu não recebi esse tipo de crítica. Mas claro, o que a gente recebe como todo escritor, não importa a fama ou o quão grande você seja, você sempre vai receber alguma coisa ou outra, porque é impossível você agradar a todos. Eu só acho chato assim, quando uma pessoa que vai fazer uma resenha ou uma crítica, ela tem, assim, um gosto literário específico, um gênero que ela gosta específico, então ela vai criticar um outro gênero, um outro gênero que ela não tem, assim, uma certa intimidade com aquele gênero. Então, eu não acho justo você receber uma crítica de uma pessoa que não conhece o seu gênero. Uma pessoa é aberta a todos os gêneros literários para poder ter a competência de criticar, ou ela se atende apenas ao gênero dela. Eu já recebi, assim, críticas de escritor, de escritor não, de blogueiro até, claramente tinha uma preferência de literatura, por exemplo, romance, o meu livro é um primeiro a ver com romance, quer dizer, tem um porto romance, mas nada significativo que seja com foco, não é o foco do meu livro, romance. Então, eu acho injusto você meio que receber uma crítica de uma pessoa que não gosta do seu gênero literário. Eu acho que a pessoa não deveria nem ler já que ela não gosta. É verdade. Mas, assim, se uma pessoa que curte o seu gênero e critica de uma forma que te coloca para cima de fazer, é realmente, eu acho que eu preciso melhorar aqui, ali, aí eu recebo de boa. Não sou, assim, muito brilada com isso, não. Só ser pessoa, claro, fizer uma crítica agressiva porque o mundo não aconteceu comigo ainda. Ah, bacana. Que bom. Porque é igual a pessoa, por exemplo, eu que não entendo o Nat Futebol, fazer um artigo ou algo, uma resenha sobre futebol. Eu não entendo nada. Eu vou falar que, né, eu não gosto e tal. E é melhor não fazer, como você falou, né? Então, e tem um outro também, Priscila. De repente, surgiu tantos blogs literários que, assim, é diferente de você fazer uma resenha, uma leitura com o olhar de leitor, dentro da sua perspectiva, dentro do seu conhecimento e ter um artigo ou um documento de leitura crítica, né? Leitor crítico. É totalmente diferente de uma coisa de outra, né? Porque quando você é um leitor crítico, para você criticar o ponto forte, fraco daquela história, você é um leitor que atende todos os gêneros e você tem um conhecimento vasto sobre aquilo para você ter fundamento o que você está falando. Agora, você chega para um blogueiro que se diz leitor e que vai fazer uma resenha e vem metendo o pau achando que é o rei da cocada preta e aquele, né? É o consagrado aí, o leitor crítico do mundo, o melhor. e às vezes não sabe tanto assim para se aprofundar, né? Às vezes um ponto não agradou e ele pega aquele ponto não agradou e vai massacrando o livro da pessoa que eu já vi muita resenha aqui, mas acaba com o livro e sem necessidade, não sei se porque também muitas das vezes pode ser falta de sensibilidade, bom senso, né? do blogueiro com aquele escritor porque eu não sei se acontece com você, mas quanto mais a gente escreve, mais a gente amadurece, né? No nosso pensamento, a gente observa, eu observo que o primeiro que eu fiz para o que eu estou fazendo agora, a minha escrita amadureceu muito, né? A quantidade de palavras já aumentaram, a diversidade, né? De palavras também mudou. eu tenho um pouco mais de preocupação com o que eu estou fazendo, então, uma das minhas, o que me incomoda um pouco desse blogueiro, não estou dizendo que é ruim, mas me incomoda que eles deveriam ficar dentro daquilo que pertence a eles, eles não são leitores críticos, eles não são de uma academia de literatura, eles não estão ali para julgar se é bom ou não, eles irão falar se agradou a leitura e também, eu vou ser breve, é a quantidade de leitor que aceita aquela resenha como algo assim, ah, ele falou que é ruim, então eu não vou ler, não vou comprar e pronto, acabou, aquele escritor é um ó, não vou ler nada dele nunca mais, eu acho que a pessoa mesmo lendo, eu acho que a resenha que vem com algo negativo, assim, em excesso, eu acho que deve, esse livro deve ser lido para ver se realmente é isso que ele falou, e é isso que me abulsa interesse, será que é isso mesmo que ele colocou, eu vou ler para ver se é tão ruim assim um livro, né, então, é como muitos fazem com o Paulo Coelho, né, ele vende por causa disso, pelas resenhas negativas do livro dele, mas, eu, a gente só tem que ter um pouco cuidado com isso mesmo, direcionar os nossos livros para aqueles que realmente se encaixam no gênero que a gente costuma, né, a escrever, porque se não, desanima, né. mas, eu não lendo sobre esse assunto, eu acho muito, ele sai pedindo livro discriminadamente, para poder preencher a estante dele, só que eles não têm um complementimento, que nem eu já mandei, muitos livros, tem blogueiro, que eles têm um livro até há mais de um ano, ah, eu faço, em um mês, em dois meses, eu faço o livro, por isso, eu faço a resenha, é isso que eu faço a resenha, só que ele não lê o seu livro, ele não faz a resenha, ele fala assim, olha, eu tenho um, dois livros, então eu vou ler esse livro, depois, e aí depois ele fica postando fotos de outros livros, mais de autores, são mais conhecidos que vão ler, e recebeu o livro, ou seja, você viu que ele recebeu o livro depois do seu, recebe, vai recebendo o livro, fazendo a resenha, recebendo o livro, fazendo a resenha, e vai ficando para trás, vai ser pedido. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de ética, é uma falta de comprometimento, se você pedir o livro do autor, é que o autor teve um trabalho para escrever, para editar, independente, tivemos um gasto muito grande, é, livro é dinheiro, gastamos para mandar o livro para você gratuitamente, eles recebem o livro, não fazem resenha, ficam postando o livro de outros livros, que receberam, às vezes elogiando, ou enfim, agrandecendo o livro de um autor que é mais conhecido e você, que é independente, não tem conhecimento, ficou para trás, ou seja, você foi desrespeitado, porque o seu trabalho, não só não foi valorizado, porque ele não leu, como ele não fez a resenha, ele fica lá, encostado, exatamente, então a falta de respeito, não só de comprometimento, de ética, mas de respeito, como autor, como o seu autor também, isso me chateia muito, e eu fico assim, repensando em fazer parceria, com o Fisco, eles não querem receber, só que eles recebem o Fisco, e te dão falta de respeito. É, eu também tive problema com isso, esse ano, e eu fui entrar em contato, eu vi, a mesma coisa que você passou, eu passei também, eu fui entrar em contato, para saber o que estava acontecendo, se tinha uma, uma ideia de quando sairia, resenha, porque é uma forma que, uma mão lava a outra, as duas lavem os pés, ele faz, eu divulgo o blog dele, ou dela, e assim, estivesse divulgando, trocando divulgação, e eu fui muito, muito mal, recebida, muito mal, assim, respondida, veio com, uma ignorância tremenda, me atacando, tremendamente, até hoje, eu não sei, o que aconteceu, com o livro, e, essa pessoa, depois, veio a lançar um livro, também, eu fico até com medo, de, às vezes, pegar a ideia da gente, e fazer seu próprio livro, né, eu vou tentar ler o livro, dessa pessoa, para ver se não pegou ideia, porque, até então, não tive resposta de nada, eu não sei o que fez, com o meu livro, né, eu tive algumas parcerias, sim, e, foram legais, algumas, né, eu acho que também, tem a questão também, da identificação, a gente se identifica com outro, né, e, não adianta forçar, aquele que não quer fazer, e, olha, Priscila, eu, eu, em 2017, eu não vou trabalhar com parceria, e, se algum blog quiser, resenhar, vai ter que comprar o meu livro, eu não vou doar mais, porque livro, é custo, é dinheiro, e é trabalho, né, a gente investe, e é algo muito alto, para a gente que não tem, uma editora, tão reconhecida, não tem, algo que possa, né, nos ajudar a vender, eu, sinceramente, o que eu faço, é trocar com os colegas, escritores, porque eu acho que vale a pena, de fazer uma troca, né, porque, é, é dinheiro e dinheiro, você está trocando ali, é trabalho, isso, eu não tenho problema nenhum, mas, como blogueiro, resenhista, sinceramente, eu vou dar um tempo, porque, realmente, tem muito mercenário, aí, nesse campo, aí, tô, pra receber resenha, até hoje, também, eu não sei, eu fico, pela experiência negativa, que eu tive, de perguntar, não ofende, mas, eu fui ofendida, eu fico até com medo, de perguntar, os outros, também, por onde andem, então, eu, finjo, que eu não, não sei, não quero saber, no dia que a pessoa, resolver fazer a resenha, e será bem-vinda, né, desde que me marque, comunique, que fez a resenha, eu vou agradecer bastante, mas, isso, se dá, pela quantidade, de escritores, que surgiu, no mercado, e, que querem visibilidade, e não sabem, é, separar, o bom do ruim, não sabe, entendeu, identificar, então, muitas das vezes, aquela, aquela mensagem, que eu coloquei no Facebook, você falou assim, ah, diz quem é, tal, eu falei assim, não, não vou dizer quem é, porque, às vezes, a pessoa, não se identificou, no, e não quis, mesmo, fazer, desistir no meio do caminho, mas, possa ser que se identifique com você, te agrade, né, te tem um bom relacionamento com você, mas, são coisas que a gente vai aprendendo aí, né, com a vida, enfim, né, tem esses lados meio chatos, que a gente tem que lidar, nós não temos assessoria, né, nós não temos secretários, para filtrar isso, nós não assessoramos, fazemos tudo, a gente produz, a gente manda confeccionar, a gente paga, a gente faz administrativo, a gente entrega no correio, tudo, pode mandar o currículo para alguma editora, e trabalhar em alguma dessas áreas, né, pelo menos a gente tem um conhecimento, ó, o Andrigo, Pimenta, ele diz assim, Pri, você cria seus personagens baseado em pessoas reais, ou é realmente só fantasia, você que cria os personagens, ou você traz algumas características de alguém que você convive, alguém que você observa para esses personagens? Oi Rodrigo, boa tarde, obrigada pela pergunta, em alguns personagens sim, eu crio pensando em algumas pessoas, Crônicas de Silve, por exemplo, apesar de serem quatro meninas, eu criei na época, pensando, criando cada personagem, com a característica de cada um dos meus filhos, são quatro meninos, só mudei para não dar muito na cara, né, coloquei sexo feminino, e criei pensando assim, na personalidade, na característica de cada um dos meus filhos, que na época eram pequenos, hoje já são adolescentes todos, também a tia-avó delas, que é uma senhora muito rígida também, criei pensando em uma pessoa próxima da família, já passadores não, não especificamente uma pessoa próxima a mim, mas é, assim, às vezes uma característica de uma pessoa, tanto positiva quanto negativa, eu acabo colocando no personagem, normalmente você, tudo que você vê, ouve, que você acaba criando um personagem. Ah, legal. O Iago Augusto, ele diz assim, referente aos caçadores, quero saber como conseguiu criar essa história, você já contou mais ou menos aqui para a gente, e pretende dar continuidade a ela, ou a história cabe nesse livro aí? Você já falou algo aí, mas vamos lá, você é profundo. É o meu filho, eu não sabia que ele tinha feito essa pergunta para mim. Olha só! Que legal. Oi, meu filho, obrigada pela pergunta, você já leu caçadores, na verdade você, não sabia que eu estava escrevendo a sequência, porque eu meio que deixo assim, em off, não gosto de ficar falando sobre o meu trabalho, não converso nem muito com eles, sobre isso, mesmo porque eu tive aquele momento de, ah, não vou escrever mais, até há pouco tempo atrás desse ano, eu mesma não estava escrevendo, então comecei a escrever a sequência em off. É, soube como criar personagem, o mundo, a ideia já meio que está explicado lá atrás, sempre que a gente ficou nesse mundo de fantasia, principalmente de bruxa, um pouco de terror também, gosto dessa pegada, e essa ideia surgiu para mim, logo depois que eu escrevi crônicas, surgiu essa ideia para mim, aí comecei a dar sequência nessa ideia, e desenvolvi, foi assim que surgiu. Ah, bacana, que surpresa! Legal! Curiosidade minha, de onde surgiu esse nome Silvery? Não sei, ali caiu, as coisas, as pessoas me perguntam, como apareceu tal nome, tanto para personagem, agora são um pouco de coisas meio idóticas, né, embora, em crônicas, os nomes já são mais, assim, conhecidos, mais tradicionais, Vera, Joana, Miruka, em caçadores não, eu coloquei nomes mais assim, Dio, Pedro, Doru, embora, Doru é um nome cigano mesmo, né, e André, que também é um nome cigano, alguns, eu gosto de nomes exóticos, tanto para personagem, quanto para título, eu gosto, assim, eu invento, eu invento, assim, o nome, penso, como tal esse nome, será que combina com o personagem, aí eu vou piando. Mas você chegou a pesquisar esse nome na internet, para saber se ele realmente existe? Ou se tem algo próximo dele? Este Petra, foi eu que inventei, não sei se existe, tem ninguém, é em homenagem a minha avó Angelina, as amigas chamam, mas na verdade o nome dela é Angelina. Pô, legal, E é, porque a personagem, ela é mais doida, mais delicada, então esse nome combina com ela, que ela é uma pessoa mais delicada, Angelina. Já Petra, ela é uma personagem forte, de impacto, ruiva, então achei que Petra combina com ela, porque lembra a Pedra também, Pedra, Pedra, aí eu, eu escolho assim, o personagem conforme o nome, o nome conforme o personagem. É como se você estivesse criando um nome para um filho, né? Vai ficar com ele ali eternamente, né? O nome tem um impacto, né? O nome cria uma imagem, estou criando uma imagem, então criar um nome é muito importante. E também um nome que, que seja adequado ao local, o ambiente onde você está inserindo esse personagem, mas também, né? Exatamente, como crônicas eu criei aqui no Brasil, tinha que ser mais um nome brasileiro, Sofia, Vera, e já, eu não poderia colocar o nome brasileiro, e um personagem lá na Romênia, tinha que ser condizente, né? Então eu inventei, alguns eu inventei, e outros eu coloquei, realmente que existe, que são nomes na Romênia. Noruja, por exemplo, é o nome romênico, mas cigano também. um outro personagem que tem também. Apesar que brasileiro, ele se espalha com tanta facilidade, não seria tão difícil encontrar um Manuel, um João lá, né? Tem o Leonardo, né? Tem o Leonardo, um dos personagens de caçadores, tem o Leonardo, acho que já é um pouco mais, não só brasileiro, Não, é, já é um pouco mais universal, né? E então, Priscila, as perguntas já se finalizaram, a Elisabeth, ela fez duas perguntas, que também você já respondeu durante as respostas, então, acredito que ela vai ficar satisfeita também com as suas respostas, e agora eu deixo para você um espaço para dizer aonde que os leitores podem te encontrar, as plataformas, as redes sociais, como eles poderão fazer para adquirir seus livros, como é que isso acontece? Então, Oiara, primeiramente, obrigado por essa oportunidade que você me deu, né? E das outras estruturas também, é uma iniciativa muito bacana, que ajuda nós numa maior visibilidade, né? Quero agradecer o pessoal que perguntou, eu fui muito contente, alguns eu conhecia, outros não, foram perguntas ótimas, todas muito importantes para mim. Para adquirir o meu livro, agora, somente no e-book, eu não tenho mais ele físico, estou pretendendo relançar o Caçadores, talvez não comece o ano ainda, nada decidido ainda, não decidi também se vai ser um evento físico, ou um evento online, não decidi ainda, mas o pessoal se me segue na minha rede social, que vai ficar sabendo. o e-book do Caçadores e do Crônicas, o pessoal vai encontrar na Amazon, é só clicar lá, tá uns 5 pessoas super bacanas mesmo, e o que tiver aqui em clube, a gente não paga, né? E é isso, pessoal, muito obrigada, obrigada mais uma vez, obrigada a você, por ter disponibilizado um pouco, um tempinho aí na sua agenda, para esse bate-papo, para esse projeto, e eu desejo tudo de bom para você, Priscila, que você possa alcançar aí, outros mundos fantásticos, outras realidades, que você possa aí, desenvolver todas as histórias que você já iniciou, e outras que estão por vir, e outras que estão por vir,